É quase, quase o paura Eu quase, quase, ne soffro Eu quase, quase, me envergogno Fai-me beber, ne avrô bisogno Eu com a rabia em gola não estou Olha só, me senti ou não? C'est algo que devo dizer Não fazer finta de não entender Dove é caduto, padrona minha O nosso voo de fantasia Le nostre ansie liberate Le sento ritornate Ma un giorno più freddo nella vita Lo so, não vuol dire che é infinita Eu não sei recominciar Eu getto tudo a mare E pensa pure que é culpa minha Mas vengo a dirti que vado via E quase, quase, me envergogno Mas não, 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 não Não é de beber Que há bisogno Não te reconheço Não, 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 não Tra o lança del torrente C'era il ponte E noi Non ne sapevamo Niente Non ti riconosco Pio Non ti riconosco Non ti riconosco Non ti riconosco Non ti riconosco Pio Canto sai Non sei più tu Non è amore Che ci nega Oramai E paura E ci frega Già da tempo Da tempo Stai Dentro l'ança del torrente C'era il ponte E noi Non ne sapevamo Niente Non ti riconosco I negoci E noi E noi E noi O partners Legenda Adriana Zanotto